Item de número 41, processo 48.500.0041.61.2017.14, que se refere a pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 7 de 2013, celebrado com a Parnaíba Transmissora de Energia S.A., PTE. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia, informe para o item a sustentação oral. Boa tarde a todos. No dia 18 de outubro de 2016, a PTE protocolou carta solicitando avaliação sobre o ressarcimento de custos para implantação na subestação Pirapora II da entrada de linha de 500 KV Lusiana-Pirapora II, conforme relatório técnico, análise de acesso da linha de transmissão à subestação Pirapora II, encaminhado e anexo à referência e correspondência. Em 26 de dezembro de 2016, através da... Está faltando o documento, né? A SCT Anel respondeu aos questionamentos apresentados pela transmissora, informando que os procedimentos adotados para calcular a receita anual permitida, que é a RAP-Teto, para o lote G do leilão 7 de 2012, estavam perfeitamente adequados às obras efetivamente implantadas na subestação. E já em 10 de abril de 2017, a transmissora protocolou nova carta, reiterando os argumentos apresentados na carta anterior e solicitando análise do preto de ressarcimento dos custos decorrentes da alteração de projetos, motivado pela alteração do vão disponibilizado para implantação na entrada de linha da... Na subestação Pirapora II. Em 30 de agosto de 2017, a SCT concluiu, por meio da matatécnica 423, que analisou o pleito em tela e encaminhou suas recomendações à diretoria. Em 4 de setembro de 2017, foi sorteado como diretor relator para o processo. É o relatório. Para o item, há duas inscrições de sustentação oral, mas, para a mesma empresa, então, por oportuno, um alerto que o prazo máximo de sustentação oral é de 10 minutos, de forma que chamo, primeiramente, o senhor João Batista Guimarães Ferreira da Silva para fazer uso da palavra. Bom, de novo, senhor diretor-geral, senhor procurador, senhor secretário, demais diretores, demais colegas aqui da plateia. Nosso pedido de aparte, eu agradeço um espaço aqui aberto para nós, para expor do nosso ponto de vista. Nosso pedido de aparte diz respeito ao fato de que, a nosso ver, existe uma omissão importante aqui no relatório. Essa omissão é oriunda da nota técnica 0423 da SCT, e diz respeito a uma reunião ocorrida, aqui mesmo na ANEL, a qual eu estive presente, em 10 de julho de 2013. E desta reunião, existiu, existe, um ofício 0585, onde a agência manifesta expressamente o que a Paranaíba deveria fazer. Embora nós não tenhamos concordado com esse ofício, no sentido de sermos diligentes, nós seguimos o que foi dito, o que foi mandado fazer, mas o tempo todo ficamos com isso para ser discutido posteriormente. De que estamos falando? Bom, a Paranaíba Transmissora é uma empresa que surge com o leilão 007, de 19 de dezembro de 2012. E 20 dias, aproximadamente, antes desse leilão, mais especificamente, no dia 29 de novembro, portanto, 20 dias antes do leilão, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução autorizativa 3743, que contemplava parte do escopo desta intervenção em Pirapora a uma outra empresa, a um outro agente do setor. E, talvez, por descuido, me desculpe se essa palavra não for adequada, a agência não teve iniciativa de corrigir o escopo do leilão para este lote, permitindo que o leilão ocorresse com essa duplicidade de escopo, um autorizado e o outro sendo leiloado. Muito bem. A Paranaíba, sagrou-se vencedora desse leilão, não recebeu nenhum comunicado da agência. No dia 2 de maio de 2013, tivemos o contato celebrado, onde também consta essa duplicidade, tivemos a chance de retificar isso e não o fizemos. De tal sorte que, apenas quando nós estávamos preparando o projeto básico, fomos alertados pela engenharia que, por acaso, era a mesma que estava fazendo também a autorização, disse, olha, cuidado, esses equipamentos já foram comprados por outros, já foram instalados por outros. Razão pela qual nós pedimos essa reunião com a agência, para esclarecer o fato. Trouxemos aqui três alternativas de solução, naquela época, pode passar, para resolver a situação. Pode passar? dizendo o seguinte, olha, deverá ser ou reduzido o escopo da resolução autorizativa, ou reduzir o escopo do nosso projeto, porque vai dar uma superposição. Mas, a agência foi, olha, foi taxativa, não, é para fazer exatamente como está no leilão, com essa duplicidade, e você deve fazer num vão anexo. Portanto, esse fato é altamente impactante no item 20 da nota técnica, que acaba, por consequência, também ser impactante no item 23 do voto do relator. Me permitam ler aqui o que está escrito nesse item 20 da nota técnica. Embora não exista qualquer garantia de exclusividade de uso do vão de uma subestação apenas pela indicação do relatório 4, ou mesmo devido à aprovação de um projeto básico, a PTE poderia ter compartilhado a implantação de sua entrada de linha no mesmo vão em que foi implantada a conexão do segundo banco de autotransformador na SE Pirapora. Negativo. A Anel disse, não é para fazer isso, é para fazer ao lado. No entanto, a PTE optou por implantar a entrada de linha da LT500KV no vão vizinho ao que estava originalmente indicado. Negativo. Não foi a PTE que optou por fazer isso. Portanto, a PTE apenas exerceu sua prerrogativa de realizar a gestão do projeto. Não está correta. Sem qualquer indicativo de que essa opção levaria à revisão dos termos de conflito, contrato principalmente em relação aos compromissos que foram previamente acordados sobre a responsabilidade da concessionária. Na nota técnica, a superintendência ainda fala várias vezes que a empresa, a concessionária, deve avalizar todos os riscos inerentes a esse tipo de negócio, conhecer as instalações, coisa que efetivamente fizemos. Apenas não podíamos imaginar que haveria uma redução, uma alteração de escopo naquilo que estava contratado. Sendo assim, fomos prejudicados porque nossa empresa trabalha fazendo pré-contratos para minimizar riscos e garantir um bom cumprimento das metas. Então, quando fomos negociar isso novamente com o nosso empreiteiro, ele disse, não, agora é outro projeto porque agora tem terraplenagem, saiu fora da solicitação, tem que fazer tudo isso. Então, qual é, enfim, o nosso pleito? A gente gostaria que fosse retirada da pauta nessa matéria, da votação, para uma nova reavaliação e, quem sabe, se for o caso, um ressarcimento mediante autorização à nossa empresa. É basicamente isso. Agradeço pela disponibilidade. Ok, obrigado, procuradoria. Contrato-se de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviços públicos de transmissão. A parte alega que houve um desequilíbrio em radão da necessidade de alteração técnica do projeto. Todavia, o fato invocado pelo agente se insere na área ordinária do contrato de concessão, tendo feito parte das condições para a participação no certame listatório, já estando contemplado na RAP. Então, de fato, compete aos agentes avaliarem corretamente a modelagem econômico-financeira para formularem suas propostas no leilão, a fim de assegurar o equilíbrio contratual. Até porque, quem irá suportar o aumento da RAP é o consumidor o qual não assume o risco inerente ao negócio. Então, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido. O senhor tem a cópia do ofício? Eu vou retirar de pauta para ler esse ofício. Então, retirar de pauta o processo. Próximo item. do pedido. do pedido. Obrigado.